Galera do canal de dogs, beleza? Tranquilos? Eeeh gente! Então galera, tudo bem com vocês aí? Então hoje eu tô aqui né, pra agradecer Por um acontecimento aí histórico pra mim né Nunca tinha acontecido na minha vida né Chegar nesse patamar aí Eu sei que é pouco, ainda pode alcançar mais Só que tipo, eu me contento com isso porque É uma coisa que eu não esperava que ia acontecer esse ano Então assim, tão rápido né O canal de dogs chegou incrivelmente a seus 300 inscritos gente Poxa, eu tô super feliz cara Mesmo que esse tanto de inscritos aí Eles me acompanhem desses 300, uns 20, 30 Me acompanhem todos os meus vídeos Eu já fico feliz, por quê? Porque já é uma parcela de gente que admira meu trabalho Que me acompanha né, que eu ajudo com dicas né E eu fico muito feliz com isso E agora né, eu tô aqui na praça Aproveitei esse momento aqui Eu, a Rárcio e o Pudim Aproveitei esse momento pra falar aqui com vocês né Agradecer muito a vocês aí pelo carinho, pelas forças Pelas críticas construtivas né, que eu andei escutando aí por vídeos antigos meus né Que era por falta de tempo pra estudar E por falta de alguém pra falar as verdades né Porque hoje em dia as pessoas mentem né E a gente acaba pegando informações aí errôneas sem que a gente saiba que são erradas né A gente acaba levando adiante Então né, de hoje em diante aí pra vocês aí né Pelos 300 inscritos e por o ano começar já Logo logo né, a gente já tá no fim do ano Né, então 2019 aguardem Vai ter muita coisa nova aí pra vocês Vai ter quadros novos que eu vou tá preparando pra vocês aí né Da parte de adestramento Falando sobre comportamento Decifrando algumas situações que acontecem aí com cães e com pessoas E falando também sobre o que? Sobre esse meu curso aí que vocês já sabem né Que eu estou divulgando aí pra vocês Vai ser o curso de adestramento preventivo Pra homens, mulheres, crianças, idosos E é o que? É pra ajudar o seu cão a ser melhor entendido por você E a evitar problemas futuros né Então é isso que eu vou tá fazendo aí por vocês aí em 2019 Fora né, as melhorias pro canal Porque 300 inscritos, poxa Merece uma melhoria grande no canal né Tanto de filmagem como de conteúdo É... A correção de fala né Porque eu tenho um pouco de... É... Eu sou um pouco tímido pra falar né Na câmera Agora eu tô bem mais desinibido Porém precisa melhorar muito, muito ainda É... E vai ter mais cães aí Que a gente vai começar a trabalhar É... Com mais cães de guarda Vai começar a trabalhar com mais cães aí Pra treinamento comportamental Recuperação, reabilitação E muito mais aí pra vocês Fora também os trabalhos de emagrecimento né É... No caso emagrece dog É... Eu vou tá voltando com esse quadro Vou tá voltando com o quadro né É... Meio com atleta Pra deixar os cães atléticos aí Vocês vão tá acompanhando Não é o caso do pudim e da raissa né Porque ele só tem que gastar energia Pra ficar calmos em casa Não é nada estético né É mais pra dar uma saciedade mental É... Pro cachorro né Um alívio né Pro... Pro comportamento deles né Então é isso gente Eu tô muito feliz De sinceramente aí com vocês aí É... É... Agradeço pelos 300 inscritos E agradeço também A Deus né Por ter colocado É... Pessoas assim né Que me admiram E pessoas que Gostam do meu trabalho E que não ligam para... É... Não ligam pra valor sabe Eu prefiro muito mais assim Você pegar e fazer o trabalho bem feito Do que cobrar caro e fazer mal feito né Eu sou barateiro mesmo Pra fazer adestramento Não cobro caro Tem gente que acha caro Porque não conhece Porque não pesquisou Né Os valores aí do mercado E eu tenho o meu método de ensino Que lógico Eu devo muito a quem me ensinou né Eu devo ao pessoal É... Da Academia Canina Né Que infelizmente tem o... O Edson Vieira né É... É... Falecido Meu professor né Infelizmente ele não está entre nós aí Né Morreu esse ano aí É... E... Fora as outras pessoas também Que eu tive uma bagagem de conhecimento também Que são pessoas que eu não posso É... Citar nomes né Por questões de... É... Manter a integridade da pessoa né Mas são policiais E... Entre outras pessoas aí Que me ajudaram nessa formação Fora conhecimento adquirido na internet Tudo Então é uma coisa o que? É... É gratificante É... Eu ter me informado Ter me esforçado muito Pra chegar onde eu estou E ser reconhecido agora É uma coisa muito boa Agradeço de coração A todos vocês aí Por... É... Acompanharem Por curtirem É... Por virem nos meus eventos Que eu fiz aí anos atrás É... É... Por acompanharem minha... Minha página no Facebook Por acompanharem o canal no YouTube É... É... Por tudo gente Por tudo Eu agradeço imensamente É... Estou muito feliz aí Em breve Quem vai participar dos vídeos comigo Vai ser meu filho né De... Espero eu né Que eu vou estar inserindo ele Quando ele tiver um ano Um ano e pouco Pra fazer os vídeos comigo né Por enquanto ele está só com 6 meses Então né Não dá pra gente cobrar muito De uma criança de 6 meses né Porque é mais infantil Que um cachorro Né É... Então gente No caso aqui Esse vídeo é de agradecimento Pra vocês Não tenho o que falar muito Só agradecer E espero que Deus ilumine Muito vocês aí Esse é o último vídeo Do ano Acho que eu vou estar fazendo Pra vocês aí É... Que Deus ilumine vocês Que deem um ótimo Fim de ano pra vocês Muita saúde Paz Amor Felicidade Dinheiro no bolso né Porque a gente não consegue viver sem dinheiro Infelizmente Escravos do dinheiro É... E que tudo na vida de vocês Se realize em 2019 E que esse ano de 2019 Seja mais repleto de Coisas boas né Do que 2018 E que É... Proteja né Todo mundo daí Independente de ser inscrito ou não É... Que protejam vocês de todo o mal aí Né Que há nesse mundo E... É... Simplesmente é isso Eu desejo que Tanto o Brasil Como outros países né Em 2019 Sejam melhores né E que evoluam Tanto mentalmente Como comportamentalmente né Na parte de agir Com os animais Na parte de agir Entre eles mesmo né Entre o ser humano Contra o ser humano Que a gente tem que ser mais tolerante Tem que saber conversar Não é explodir E... Eu desejo pra vocês isso gente Muita sorte E... Que Deus ajude a gente A enfrentar mais esse ano aí Que vai entrar com mais força Mais saúde Mais fé aí Com muito 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 amor aí no coração Beleza gente Então é isso Agradeço Mais uma vez aí Pelos 300 inscritos viu Agradeço demais De coração gente Então é isso aí gente Fiquem com Deus Um grande abraço a todos E... Até mais Tchau 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 gente Tchau Valeu Tchau tchau Tchau